Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campira do Nordeste Que Deus abençoe primeiramente sua vida, sua casa, sua família Os galos estão trocando o campo, mas não é disso que eu quero falar Isso aí é o sossego, quero falar disso aqui A importância galera de você ter um voador, tanto para Galo de Campina Quanto para Azulão Coloquei ontem a tardezinha, esse Azulão de volta no voador E hoje ele amanheceu já diferente Repara que ele não para de voar Muita fibra Um Azulão novo, como esse aí Ele precisa estar assim mesmo Ele precisa estar bem motivado, bem alegre Por conta que o do menino que mora lá, na rua lá, onde eu já mostrei para os amigos Não para meus amigos, não para É, o negócio é sério, não para Então Esse menino aí, ele tem que estar voando mesmo Para se manter firme Para se manter no lugar O som do encarto que vem lá de dentro Aumentei Para simular uma disputa mesmo Dessa disputa braba Rapaz, esse Azulão do rapaz está cantando muito Escutou já o menino aqui Do rapaz, aí foi que ele varou mesmo Aí foi que ele varou Já vou partindo para 7 horas, rapaziada 15 para as 7 Meus passos ainda estão aqui, viu O sossego vai desenvolvendo seu canto aí O do menino ali está batendo muito forte Esse precisa estar muito fibrado Com muita fibra Para continuar a desempenha no canto Valeu meus amigos Inscreve no canal Não deixe de inscrever em nosso canal Não deixe de comentar Compartilhar o vídeo com o amigo No demais meus amigos Valeu, fico com Deus